Fala galera do Backstage, beleza? Seguinte, estamos aqui com a Amarok V6 de 258 cavalos, esse aqui é o test drive aqui da Discountol, conforme eu mostrei pra vocês aí no começo da semana. Nós vamos fazer um test drive bem rápido com ela, tá? Porque ela ainda tá sem seguro, tá com problema fazer o seguro dela, mas nós vamos dar uma volta nela só pra sentir a diferença dessa aqui de 258 cavalos pra nossa de 225, beleza? Você vai junto com a gente, né? Então bora lá? Vamos lá, o rapaz da concessionária vai junto com a gente. Tô com máscara, tá todo mundo de máscara, tá galera? Já passei álcool em gel, tá? Fiquem tranquilos quanto isso aí. Oi? Tá. Beleza, vai deixar. Tchau, tchau. Eu tô te empatando? Você é vendedor aí? O que que é? Tô. Então vamos lá, te acompanho. Mas vamos lá, galera. Essa aqui diz que tá com a fila de espera, né? Essa aqui tá, na verdade a fábrica fez um lote pra ela. Ah, é um lote então? E aí ela já atingiu, então agora é só o ano que vem. E quantas chega esse ano aqui dessa aqui? Na verdade chega mil unidades no Brasil dela. Aham. Aí diversificado entre Highline e Xtreme. As Xtreme agora só são Black assim ou tem Xtreme normal? Não tem Xtreme normal. Ah, tem Xtreme normal e tem... Tem só o pacote Black Style, né? Aham. Vai atingir nos apliques pretos. Ah, é bom saber pra você ver. Eu não sabia disso aí. Pra mim que era só assim. E todas agora as V6 são de 258 cavalos, né? Todas. Até esse cara pegar Highline e douro 18, né? Não tem mais 225. Galera, vou dar um pé fundo aqui. Vamos ver. Caralho, parece a outra. Galera, por isso que a gente tá aqui com o aparelho aqui. Assim a gente vai poder aferir aí o número de 0 a 100 dela. Pra poder provar pra vocês. Porque sempre que você anda, não dá pra notar direito, né? Então, ali tem uma ruazinha que é test drive daqui. A gente vai colher um número de 0 a 100 dela aí. Eu vou mostrar pra vocês quanto que ela vai fazer de 0 a 100, tá? Essa é a nova Maroc V6 de 258 cavalos. Ela tem um overbooster, tá galera? Pra 272, não é isso? Por 10 segundos. E como ela faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos, é óbvio que ela vai usar esses 272 cavalos. Né? Então, show de bola. Lembrando o que, galera? Campo Grande é uma região muito quente. Tá 35 graus lá fora. E é óbvio que isso compromete o desempenho de qualquer carro, tá? Bom, já mostrei essa Baroque pra vocês no começo da semana. Já mostrei todos os detalhes. Esse vídeo simplesmente é pra mostrar a dirigibilidade dela com relação a outra, tá? É o mesmo motor, tá galera? Só que agora, ela vinha com uma programação nova, tá? É que a outra já era muito boa também, tá galera? A outra tinha 225 cavalos com overbooster pra 240 e alguma coisa, se eu não me engano, tá? Então, o motor com menos potência, ele também já era bom, tá galera? Esses carros quando começam a ter muita potência assim, fica difícil de perceber uma mudança, tá? Aqui, aqui é uma reta que dá pra alcançar. Vou postar pra vocês aí, peraí. Vou resetar aqui, ó. Lembrando que esse aparelho aqui, galera, ele é o V-Box, tá? É o mesmo aparelho que a 4 rodas usa pra medir o 0 a 100 dos carros, tá? Então, é extremamente preciso. Beleza? Vamos lá então. Então. Vamos fazer a tocada no manual, tá galera? Pra gente poder colher o melhor número possível. 8 segundos, galera. 8.0. Cara, bateu certinho com o que a montadora fala, tá? Esse número aqui, como vocês podem ver, ele é mais rápido que o do Polo GTS mesmo. O Polo GTS, se eu não me engano, é em 8.5, 8.4. O Polo GTS original, ele faz 0 a 100 em 8.4, conforme eu já mostrei pra vocês aqui. Então, ela tem um 0 a 100 aí um pouco mais rápido. Eu não lembro quanto que fazia 0 a 100 em a de 225 cavalos, tá? Mas eu acho que deveria fazer em torno dos 8.5, 8.4 também, assim como o Polo GTS. Então, tá mostrado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O aparelho, tá? Aí, ó. 8.0, tá? Certinho, 8.0. Que isso, galera, na verdade, é o número de um esportivo já, né? Isso que é o legal. Uma caminhonete dessa aqui, você tem um puta de um desempenho. Agora, fica a dúvida, né? Será que essa aqui, chipada, fica melhor que a antiga, chipada? Isso é uma coisa que a gente vai ter que descobrir mais pra frente, tá? É... Porque a nossa de 225 cavalos, com chip, vocês sabem que foi pra quase 400. E essa aqui, que já tem um pouco mais de potência, será que ela tem uma resistência pra aguentar mais? É uma pergunta que a gente vai ter que ver com os preparadores aí. Galera, a Maroc V6 é uma caminhonete muito gostosa de andar na cidade mesmo. Não tem jeito, né? Eu acho que eu teria que voltar a andar na outra de 225 pra ver a diferença. Elas andam muito bem já. Pronto, finalizamos. Galera, o teste já foi muito rápido mesmo, porque o carro tá sem seguro, tá? Foi só pra gente experimentar e pra gente poder comprovar pra vocês o 0 a 100 dela aí com o V-Box. A gente não quer correr risco com o carro sem seguro. Aquela ali é 2021, será? Aquela preta que chegou ali? Aquela ali também é. Tudo 2021. Aquela ali já é da fila de espera que acabou de chegar. Nossa, chegou uma só, gente. Todo mundo se matando aí. Chegou uma só, né? Isso aí, galera. Valeu aí, obrigado pelo test drive, viu? Pois eu vou agradecer a Ivanilza lá. Então é isso aí, galera. Fiz o test drive aí da Amarok V6, conforme vocês viram. É que a Amarok V6, ela já anda muito bem. Então eu, com relação a de 225, ela vai aquela coisa, né? Ela tá com... Pra você ver, é 30 cavalos de diferença de uma ponta. Porque ela já é muito forte, essa Amarok V6. Ela já tem muito torque, né? Mesmo a outra versão de 225. Então no acelerador, assim, fica até difícil de provar. Mas aí no 0 a 0, eu consegui mostrar pra vocês que ela realmente tá um pouco mais rápida. Mas é um pouco mais rápida só, né? Eu acho que a Volkswagen fez isso com o... Com o intuito de, tipo assim, porra, nossa caminhonete é a mais forte mesmo. Agora que não tem ninguém perto de mim, eu vou até tirar a máscara, tá? Acho que a Volkswagen fez, tipo assim, ah, nossa caminhonete é a mais forte, vai continuar sendo a mais forte. Porque vocês viram que tá todo mundo se mexendo. A Hilux agora tem 204 cavalos, tá mais forte que a S10, né? A Hilux trouxe aquele V6 lixo lá da Toyota aspirado, aquele trem lá com uma potência lá. Qual que é a potência? Acho que se não me engano é 240 cavalos que tem aquela Hilux V6. Mas é óbvio que não anda com a Amarok de 225, né? Porque a Amarok de 225 ela é turbo. Ela é turbo diesel, tem muito mais torque, vai andar muito mais. Então é óbvio que ela não vai andar, tá? Mas eu acho que a Volkswagen fez isso, tipo assim, ah, a gente já tem esse motor de 258 cavalos aí, vamos apostar nele, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero ver aquela Amarok que tá ali, chegou agora, que vocês viram, que é uma 2021, só que ela é com aro 19. Vamos dar uma analisada nela pra ver como é que é. Obrigado, viu? Deu tudo certo, deu tudo certo. Obrigado você. Ela que é a gerente aqui. Só pra mostrar. Pode dar uma de vocês? Pode, pode sim. Só terminar aqui que eu já vou. Aí ó, essa aqui é a, eu acho que ela é a 2021 já ou não? Ah, essa aqui é a 2021 galera, ó, M no vidro, ó. Ela é 2021, cara. Porque o test drive lá, aquele test drive é 2020, lembra que eu mostrei pra vocês? Essa aqui é 2021, cara, já. É do aro 19, 2021. Será que ela tá aberta? Não, eles deixam tudo trancado. Mas por ser uma Highline, ó, vocês podem ver que por dentro ela tá a mesma coisa, cara, se for uma Highline, ó. A Highline é um pouco mais simples, né, do que a Extreme, né, vocês podem ver. Tá? Mas aparentemente não mudou muita coisa não, tá? Mudou muita coisa não, não mudou absolutamente nada na linha 2021. A não ser o motor com 248 cavalos, tá? É isso aí. Agora, eu acho que agora elas vêm tudo com capota marítima, tá? Pelo que eu tô vendo aí. Porque antes não vinha. Agora elas estão todas vindo com essa capota marítima original Volkswagen aí. Beleza? Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque tem alguém que queria tirar foto comigo ali, eu vou lá atender. Beleza? Então é isso aí, galera. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou!